Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Bem-vindos ao aula de inglês nº 9. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Eu hoje estou vestindo uma camiseta nude, calças de tecido azul e uso brincos dourados com pedras pretas. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Hoje nós temos uma grande novidade. Temos uma convidada, a professora Andrea. Olá, Andrea! Bem-vindos a nossa aula de inglês. Olá, Elza! Olá, todos! Eu sou a professora Andrea e eu sou sua professora de inglês hoje. Bem-vindos a nossa aula de inglês nº 9. Olá, pessoal! Eu sou a Andrea e hoje eu vou estar aqui com vocês também e com a professora Elza. Olá, eu sou morena, dos cabelos cacheados, castanhos, olhos castanhos e estou usando uma blusa laranja. Ao fundo do meu background nós temos também as logomarcas da Prefeitura e da Secretaria de Educação. So, Elza, let's go! Ok, Andrea. E o tema de nossa aula de hoje é de grande interesse de nossos estudantes. Music styles, estilos musicais. Quem é que não tem uma música preferida? Quem é que não tem um estilo musical que gosta de curtir e gosta de acompanhar pelas redes sociais? Ok, Elza. O que é que nós vamos aprender hoje? Bom, primeiro, vamos compreender os textos que iremos ler, compartilhando ideias sobre o que esses textos informam e comunicam. Também iremos aprender sobre construir e ampliar um repertório lexical relativo aos temas do nosso cotidiano, que no caso de hoje, são os principais estilos musicais. E, por fim, construiremos frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes níveis de complexidade. Ok? Ok. Let's go, students. Primeiro, lembrem de que em todas as aulas eu dou essa dica para vocês de organização, para que a nossa aprendizagem seja garantida com sucesso. Para que você possa se concentrar melhor na nossa aula, busque em sua casa um local tranquilo e separe todos os materiais que você acha necessário para aprender. As atividades que nós propomos durante a aula e aquelas que a gente deixa como desafios para vocês responderem depois da aula, não deixem de fazer, porque é importante para garantir que vocês aprendam. As aulas ficarão disponíveis no YouTube, no canal da Seduc, para que vocês possam assisti-las várias vezes, quantas vezes quiser. Isso é importante para que você tenha sucesso na realização das atividades. E, por fim, independente de nós estarmos no contexto da pandemia, é sempre bom exercitar solidariedade. Então, ajude aqueles colegas de sua escola que, de repente, estão com dificuldade de entender algum assunto ou estão com dificuldade de acesso à internet, vamos ser sempre gentis com todos. Vamos encorajar e estimular uns aos outros. Ok? Posso contar com vocês? Lembrem-se de que organizar um caderno também faz parte do processo de aprender. Então, construa o seu cabeçalho em inglês. Coloque skill, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de hoje. E teachers, porque hoje vocês têm duas professoras de inglês. Elza e Andréia. E, por fim, o tema de nossa aula, music styles, estilos musicais. É importante também organizar o seu caderno colocando essas dicas. Classics and Science, quando for atividades de classe. Essas atividades que nós estamos realizando aqui durante a aula. Homework, aquelas atividades de casa que são desafios para você resolver sozinho. E doubts, caso você tenha dúvidas, porque é muito natural que surjam as dúvidas durante a aula. E quando vocês tiverem a oportunidade de dialogar com o professor da escola, você poderá, então, tirar essas dúvidas. Ok, students? Let's go, Andréia! Let's go! So, the first question, a primeira questão de hoje é Do you like listening to music? Será que você gosta de ouvir música? And, what's your favorite music genre? Qual é o seu gênero favorito musical? Pensa um pouquinho aí e tenta lembrar das músicas que você tem costume de ouvir e outras tantas que existem pelo mundo afora. And today we will have a ticket. Do you know what it is? Vocês sabem o que é ticket? It's a piece of paper that proves that you paid for an activity such as a movie, a concert, or a match. Então, esse papelzinho aí que vocês estão vendo na tela é uma entrada para ou assistir um filme, um conceito, algum tipo de encontro ou evento. E é importante ter esse ticket. Hoje, we have a ticket from Andrew Bird. Andrew Bird is American singer, songwriter, and multi-instrumentalist. He was born in Chicago. His performances include violin, guitar, mandolin, Blanquespiel, and a whistle. Então, esse ticket foi do encontro ou de um show de Andrew Bird. E aí, nós temos uma dica bacana para vocês. Eu fiz a leitura desse texto, mas a gente pode ouvi-lo pelo Google Tradutor. Você pode colocar aqui, Tia Eurelza. Yes, let's go. Então, vocês vão estar acessando o Google Tradutor e vocês podem estar copiando as frases que vocês têm interesse de saber como se fala em inglês. E vocês podem ouvir clicando no ícone de audição e podem ver a tradução na lateral, selecionando a língua portuguesa. Então, como vocês podem ver, Andrew Bird é um cantor, compositor e multi-instrumentalista americano. Ele nasceu em Chicago e suas apresentações incluem alguns instrumentos musicais, como violino, violão, bandolim. Esse glockenspiel, ele não tem uma tradução específica. É como se fosse um jogo de sinos, né? Um trabalho com sinos. E também, vamos ouvir, Tia Eurelza. Andrew Bird é um cantor americano, cantor e multi-instrumentalista. Ele nasceu em Chicago. Suas performances incluem violino, guitarra, mandolin, glockenspiel e whistle. Muito bom! Então, é uma forma de vocês treinarem o lessoning e poderem também descobrir a tradução das palavras ou dos textos que vocês têm interesse em descobrir. Na aula, agora, nós vamos fazer uma atividade interativa muito legal. E essa atividade interativa propõe que você faça novamente a leitura do ticket que vocês acabaram de conhecer com a feature Andrea e identifique algumas informações sobre a apreciação musical que provavelmente nós iremos fazer com esse ticket e com esse ingresso. Ok? Lembre-se de que essa atividade interativa, o link para você acessá-la, estará disponível no campo comentários abaixo desse vídeo. Enquanto isso, aqui juntos, iremos experimentar um pouco dessa atividade e aprender como interagir com ela. Vejam que no primeiro momento, quando você clica no link, a tela te apresenta a tarefa que você deverá realizar. Preencha os espaços com informações sobre o ticket. Você clica em OK e ele vai te apresentar esta tela. Abaixo do texto, você tem algumas informações em inglês que você deverá retirá-las do texto e colocar aqui nos espaços em branco. Clicando nas opções, é claro. Single Name. Então, esse ticket, este ingresso, ele te levará a assistir um show de qual cantor? Você tem aqui três opções. Underbird, Candy Hall, O'Kliense. Então, você vai no ticket, faz a leitura, identifica a informação e clica na resposta correta. Prices. Então, vamos fazer aqui o primeiro para vocês verem como é que funciona a atividade. Clica aqui ao lado, nesse símbolo, e ele vai te apresentar a caixinha verde dizendo que você acertou. Então, vocês irão dar continuidade à atividade fazendo esse processo que eu já fiz. Vem para a próxima atividade, que é Price, o preço que você pagou para comprar o ingresso, faz a opção da resposta e observa se você acertou ou não. E assim, sucessivamente. Logo depois, Date, que é a data do show. Venue, que é o local onde o show vai acontecer. Inclusive, se vocês observarem, no fundo dessa tela, vocês têm uma imagem que representa esse lugar, que é o local de show que fica localizado em Nova York. Logo depois, vocês têm a opção Gate Open Time, que é a hora que o portão vai abrir. É a hora que você vai poder ter acesso à casa de show. E, por fim, The Section, The Row and The Seat. Aqui está a localização onde você vai sentar para assistir ao show. Então, você tem aqui The Section, que se relaciona ao corredor, onde está localizada a poltrona, o número da poltrona também, que você vai poder se sentar para assistir ao show. Então, essa atividade, ela propõe uma leitura e um entendimento desse texto. Ok? Ok. Go ahead. Vamos continuar. Music Styles. Então, vamos agora relembrar, porque eu sei que muitos desses estilos musicais vocês já conhecem, vocês já curtem, mas também vamos aprender que existem estilos musicais que não são próprios de nossa cultura. Vejamos. Blues. Culturalmente, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de ouvir esse estilo musical, o blues. Mas que estilo musical é esse? E durante a minha exposição, eu quero que vocês pensem sobre a seguinte questão. What's your favorite music style? Qual é o seu estilo musical favorito? Se não for dentre esses que eu vou apresentar aqui, você pode, então, no seu caderno, fazer o registro daquele estilo musical que você prefere. Ok? Blues. Eu trago, como representante desse estilo musical, o Eric Gales. Do you know Eric Gales? Vocês conhecem? Esse cantor. Esse estilo musical, o blues, ele foi criado por afro-americanos nos sul dos Estados Unidos. E as músicas desse gênero geralmente expressam sentimentos de tristeza, melancolia, sofrimento. E Eric Gales é um dos principais representantes desse estilo musical. Vejam que no slide eu espelho para vocês uma informação sobre ele. He is an American blues rock guitarist. Então, ele é um guitarrista americano de rock e de blues. E qual é, Tietchan Andréia, o instrumento musical que Eric Gales mais utiliza em seus shows? Guitar. 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 Então, vamos repetir. Ele toca guitar. Ele toca guitar. Vamos continuar. Ok. Thanks. Musical, classical. Or, classical, musical. Música clássica. Também é um estilo musical não muito comum aqui no Brasil. É claro que existem pessoas, existem brasileiros e brasileiras que têm essa preferência, mas não é algo muito comum. Trago para vocês aqui hoje como um grande representante desse estilo, inclusive, ele é um musicista clássico, o Wolfgang Amadeus Moser, conhecido como Moser. He was born in 1756 and he died in 1791. Então, ele nasceu em 1756 e morreu em 1791. E o classical music? E esse estilo musical, a música clássica? É um gênero, como o próprio nome já diz, clássico. executado por orquestras, couros ou solistas, que são cantores ou instrumentistas que executam o solo, que cantam sozinhos. No slide, eu digo para vocês em inglês sobre Moser, he was an austrocomposer. Ele é um compositor australiano. Em relação aos instrumentos musicais que ele geralmente utilizava em seus shows, Tietchan Andréia, He plays keyboard and violin. Let's repeat. He plays keyboard and violin. Ok, let's go. Esse estilo musical em teacher, Andréia, aqui no Brasil, ferme. Muitos brasileiros gostam do country music. Não é verdade? Yes. E China Twain é uma das grandes representantes desse estilo musical, um estilo tradicional, inclusive no interior americano. e as músicas geralmente são acompanhadas por este instrumento musical. Qual é o instrumento musical, teacher? Guitar. But guitar é violão and electric guitar guitarra. So, she plays guitar. She plays guitar. China Twain is a Canadian singer and songwriter for country and pop music. China Twain é uma cantora canadense. Ela também é compositora de música popular e música country. E este estilo musical é o estilo dantilas funk. Muito bagalado, estamos sempre vendo shows, apresentações e muitos brasileiros curtindo e ouvindo esse estilo musical. Ele é um gênero derivado do jazz, do blues e de um estilo musical não muito conhecido aqui no Brasil, que é o R&B, Rhythm and Blues, que é uma mistura de ritmo e blues. Ele tem um ritmo mais suave e geralmente letras muito alegres, que ninguém consegue ficar parado sem se mexer quando toca um funk. James Brown foi um dos representantes principais deste estilo musical. He was born in one thousand nine thirty three and he died two thousand six. Então, ele nasceu em novecentos e trinta e três e morreu muito recentemente em dois mil e seis. Ele foi cantor, compositor, dançarino, músico e produtor musical. Como vocês podem visualizar aí no slide. He was an American singer, songwriter, dancer, musician and record producer. Ok? E os instrumentos musicais que ele geralmente utiliza, teacher Andrea? He plays keyboard, drums and guitar. Let's repeat. Keyboard, drums and guitar. Ok, let's go. Vamos agora fazer uma revisão que é muito importante para que a gente possa compreender as frases anteriormente espelhadas a respeito dos estilos musicais e de seus representantes principais. Did you remember? Vocês se lembram? Verb to be, que em nossa língua corresponde aos verbos ser e estar. Vejam que eu coloquei uma tabela para que vocês possam comparar e visualizar a mudança do verbo to be do simple present do tempo presente para o simple past o tempo passado. Eric Gales in America Blues Rock Guitars Eric Gales é um guitarrista americano de rock e de blues. China Twain é a Canaria Country Music Singer. China Twain é uma cantora vamos juntos comigo? Ela é uma cantora de música country canadense. Eric Gales and China Twain are vocals. Eric Gales and China Twain são os vocalistas. Então, observe que no primeiro lado da tabela na primeira coluna vocês têm frases com o verbo to be no símbolo present e eles aparecem nesses exemplos com as formas S e R. Já na lateral da tabela na segunda coluna nós temos Na segunda parte da tabela nós temos então exemplos com o uso do verbo to be no simple past no tempo passado e eles aparecem nesses exemplos com as formas was and where e agora a teacher Andréia irá fazer uma explicação desse tempo verbal para vocês não é teacher? Yes vamos na verdade relembrar aí os tempos verbales a forma como o verbo to be ele aparece Então no presente nós temos três formas I am he she it is and you we and they are Então temos três formas and is and are E no simple past nós temos apenas duas formas Então o singular vai ter uma forma e o plural vai ter outra forma Com exceção do you que ele vai ter a mesma forma independente se ele estiver no singular ou no plural I he she and it was and we you and they were Ok? Então nós temos duas formas was and were Let's continue Ok Chegou a hora da nossa revisão Ok, Dréia? Ok So No ingresso ou no ticket podemos encontrar informações sobre como apreciar uma apresentação artística E nós também aprendemos a utilizar na verdade a nível de revisão as formas verbais do verbo to be No presente que são am is you are e no passado que são was you were Ok? E o desafio da nossa aula de hoje eu tenho certeza que vocês serão capazes de cumprir esse desafio Observe que atividade interessante How do you work Existem muitos outros gêneros musicais espalhados pelo mundo Não é verdade? Como por exemplo Jazz Electronic Music Rock Happy Metal Pop K-Pop Rag Rap Samba Gospel Oprah E muitos outros Então que tal se você pesquisar sobre cada um desses gêneros escolher um cantor ou cantora que seja uma referência musical nesses estilos e depois criar frases em inglês sobre eles ou elas Você também pode descobrir sobre quais outros gêneros musicais existem ao redor do mundo Afinal a nossa aula não esgotou o tema Não é verdade Tietchan Andréia? Yes Depois a gente vai retomar esse tema e ampliar um pouquinho mais sobre esses gêneros e instrumentos musicais Ok Enfim Já ficamos aqui com o aperto no coração com a grande saudade See ya next class See ya Bye 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 Thank you Andréia Thank you Thank you Elsa Bye Obrigada.